Legal, não me chamam mais Não me chamam mais Keeping up A gente chegou aqui Só que a gente tem que correr Como sempre, né? E agora tá escurecendo Cedo Então a gente tem várias cenas que são diurnas E tem troca de maquiagem E a gente tem que correr Ferrou muito Ferrou muito Ferrou muito, cara Para ver, para entender o que elas fariam Tanta posta, Lu Gente, o Lucas foi canônica O que eles fariam assim, tipo, para vocês concordavam Para entender Porque eu tenho que mudar Eu estava pensando assim Se fosse fazer Fazer mais aquele lado ali Porque é um lugar mais plano Não tem risco de vocês escorregarem E para a câmera também Eu vou casar com a pessoa Mais estúpida da minha vida De novo Olha o eco que faz, que bonito E eu que vou casar E eu que consegui conquistar essa mulher duas vezes Me respeita, Luísa Traz as 8h35, por favor Te beijo Te pedo Pela segunda Terceira Quarta Quarta Quinta vez E quantas forem necessárias É isso, entregamos O Lucas já fez Já filmei, tá resolvido aqui Acho que vou fazer uma câmera só Vindo de frente E jogo para trás E ela pela Cena 302, take 1, plano 1 Dá 3 segundos antes de virar, tá? Ação Eu vou casar com a pessoa mais estúpida do mundo de novo Não tô acreditando, Valentina E eu não tô acreditando que eu consegui conquistar essa mulher pela segunda vez Me respeita Eu te respeito Te pego Te beijo Uma, duas, três E quantas vezes forem necessárias Vamos lá, galera Se alguém me dissesse que hoje a gente estaria aqui Eu realmente não acreditaria Vamos embora Então, eu não sei o que muda agora a intenção, né? É, mas é um clique Se alguém me contasse eu não acreditaria Eu acredito Cara, deixa eu te pedir uma coisa Na verdade, você já tá querendo pedir a ela há muito tempo Você só não sabe como Desde a hora que você chegou com ela aqui Você quer pedir? Eu sei que no casamento... Só posiciona gente Vamos posiciona essa história já Ela já tá... Você já veio pra cá? Na real, quando você começa a falar com ela Você tá doida pra pedir isso a ela Você não sabe como, sabe? Ah, sabe como sim. Posiciona essa posição. Mas essa é a impressão. Então quando você fala, cara, se alguém me contasse que eu saia aqui, faz ideia. Aí você tá aqui. Eu queria te pedir muito uma coisa, sabe? É tipo isso. Não tem uma quebra, é uma coisa que já tá aqui dentro. No começo mesmo, quando ela estiver fazendo, você pode estar assim, olhando, meio que pensando, como se você quisesse achar uma brecha. Como que eu vou falar? Elas são lindas. Eu trolei, eu penso que uma outra. Ai, que chata. Ela tava sentada assim, e o Pri precisa te falar uma coisa, eu queria te pedir pra gente gravar melhor, que eu percebi nos primeiros dias e tal. E ela falou muito sério pra caralho, o problema é a senhora da mulher. Ela fala pra mim, você poderia não vir mais com essa blusa? Eu tava com a cabeça do Fluminense. Mas eu, não. Ela trocou. Ela trocou, tá vendo aqui? Tá funcionando. Ó, a câmera tá lá em cima, veio descendo, veio descendo, veio descendo. Quando a câmera parou ali, ai, vocês vão virar. Pode dar a primeira fala pra cá, mas aí a próxima já vira. Já vai virando. Meu amor, se você me falasse há um ano, que a gente já tá aqui hoje, do jeito que eu acordei, eu acho que eu não acreditaria. A nota que tá atuada. Mas entenderam o começo, né? Começa pra frente, essa que vai tá valendo, pode dar a primeira fala pra cá, depois tem que virar firme. Virar mente. Virar mente. Vamos lá, atenção, ensaiando. Mas aí tem que esperar a câmera baixar. Olhem a paisagem, mais um pouquinho, e aí pode falar agora. A gente vai conseguir pegar com o boom, né? Porque não tem espaço e não pode perder. Meninas, mesmo que não seja a conte, tudo que vocês mudarem, avisem a pessoa do setor de vocês, tá? Pra gente não ter problema com... Gente, começou a chover. Foi. Cena 310, plano 1, take 2. Ação. Nem nos meus maiores sonhos eu imaginei que eu pudesse ser tão feliz. Você lembra daquele dia que você acordou e não lembrava de nada, não lembrava da gente? Claro que eu lembro. Se naquele momento alguém tivesse me dito que a gente estaria vivendo isso aqui hoje, eu realmente... Eu não acreditaria. Ela te pede em casamento. Você não vai negar isso pra ela de jeito nenhum, que é o seu sonho. Só que é mais uma parada grandiosa pra você organizar com ela. E aí você quer fazer uma coisa mais simples, porque é muita coisa, né? Pra fazer. Só que aí você chega e fala, não, quem vai organizar esse casamento sou eu. Que ela vai fazer uma coisa maneira, que ela vai fazer com muita vontade. Então, de certa forma, tá, pode cuidar do casamento. Não tem problema. Das fotos você que vai cuidar. Se um dia ela quiser se meter nas fotos, você vai falar, não, meu amor. As fotos eu que vou tirar. Mas o casamento não tem problema da Luiza cuidar. E é esse alívio de tipo, ah, que bom que ela vai cuidar, que bom que ela sugeriu isso, porque eu tô muito ocupada e eu não vou conseguir fazer isso. Só que quando ela fala que ela vai pedir ajuda pra Duda, fudeu. Porque é a Duda que tá te ajudando a organizar tudo. Tudo, tudo, tudo real. É isso, gente. É leve, é engraçado, é um segredinho ali, um segredinho aqui. Tá bom? Deixa, deixa o espaço entre a garrafa mesmo. Não, abre um pouquinho mais, ó. Só de logo de novo. Tempinho livre de conseguir respirar. Isso, isso, isso. Tempinho livre aqui. Não cola na garrafa não. É muito interno. Ah, tempinho livre. Tempinho livre. Tipo, ela que vai estudando na exposição, vai, ela vai estar no casamento. É, mais um refletir pra você mesma. Vamos fazer um ensaio pro bom? Pode reforça? Pode. Pode mesmo? Pode mesmo? Pra mim também, então. Sim. Tá? Atenção. Ensaiando. Tá, então coloquei aqui o vestido. Aqui é o segredinho. Pode abrir a foto, seu chorinho. Não, porque a Lara falou pra eu não abrir. Eu tinha falado pra eu não abrir. Vai que parece uma coisa muito aleatória, sabe? Não, ela tá vendo a foto, ela tá apertando uma foto do casamento. É porque pra gente, aí tá bonito. Porque pra gente as fotos não dá pra ver nada. Não, a arte tinha posicionado ali. O Miguel tinha posicionado ali porque tava bonito. Mas então a arte tem que estar no set pra se a gente quiser alterar, entendeu? Não, tudo bem. Porque pra gente... Dá pra dar junto e voltar. Tá. Beleza. Vamos fazer um áudio. Vamos lá ensaiando. Nossa, isso tá muito lindo. Minha amiga quer fazer. Ensaio pro ganho do boom geral. Foto também. Cuida com a postura. E... Ensaio. Nossa, tá muito bonito isso, né? Você gosta desses tons? Gosta. Mas sabe o que eu fiquei pensando? E se a gente fizer, sei lá, um churrasco, uma coisa mais simples? Ah não, Valentina. Churrasco não. Pelo amor de Deus. Deixa eu fazer essa surpresa pra você. Tá bom. Só que é muita coisa pra organizar e eu fico preocupada. Gente, que legal! Que legal! A reação das pessoas... Pra organizar o sonho não é provar um bolo. É provar um bolo. É um dos dias mais especiais da sua vida. E você é o vizinho da família. Então você sabe como é que é. Tá ajudando muito ela, sabe? E isso é uma alegria do caralho. Esse daqui não pode ser frutas silvestres com merengue de bambina. O que é o vizinho? É leitininho com nutella. Meu filho, eu sou dona dessa casa, acho que eu vou casar com o vizinho. Eu vou sair da coita... Ah, o vizinho, olha. E a dureza branca, baba de ovo. E baba de ovo. Olha só, a ropa. Que bola de chocolate. No final, qual foi o melhor pra vocês? Não, o de chocolate. Foi o melhor dos seus amigos? Mas se der pra voltar... Eu acho que foram um contadelo diferente que fizeram hoje. A gente deu vontade, depois eu vou tentar. Atenção, ação. Primeira opção, tem uma estrufa de chocolate ao leite com sereja. Vamos começar? Para, 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 obrigada. Volta. Mais alto. Alto. É na altura do seu peito. Ai, gente, foi mal porque eu peguei aqui. Bom lugar, bom lugar. Ação. Tô ansiosa. Primeira opção, trufa de chocolate ao leite com sereja. Pode começar. Gostei? Tinha doce. Tinha doce demais. Tinha doce demais. Tinha doce demais. Tudo bem. Gente, hoje no Keeping Up With The Boiars, mas hoje estamos sem a Boiara. Hoje é só o Lulú, no caso o Reis. Estamos aqui no ateliê que a Luísa vai escolher o vestido de noiva pra ela. Eu acho que tem um significado muito grande. Depois de tudo que a personagem atravessou, tá aqui, reviver o que ela não lembra que viveu. Olha aqui. Não tem um significado muito grande que eu acho que é como se fosse a primeira vez pra ela escolher o vestido de noiva. E eu, Reis, tenho muita vontade de casar. Então pra mim também vai ser uma gravação muito especial. Vem comigo. Nossa equipe. Estava morrendo de saudade de um dia sem se ver. Um dia. Um dia. E aqui é a famosa sala dos vestidos. Dominique vai fazer figuração pra gente. Ela é continuista, atriz, figurante, confeiteira. Tudo. Ai, meu Deus. Será que eu vou chorar? Vamos ver como é que seria o vestido de Luísa. Ó, acho que a Luísa é uma coisa mais... Não, não é muito frufrua. É uma coisa mais simples. Esse daqui poderia ser... Achei. A Duda tava olhando esse também. Aquele ele também tá bem bonito, hein? Tá mesmo? Gente... Nossa, eu vou fazer amizade com a dona do ateliê. Vai que no dia do meu casamento ela me cede. Será que tem um champanho pra beber um prato de corda vestido? E aí vai gostar. 10h40 da manhã ela já pode. Até começar a gravar e depois das 11h já volta. Tá um dia lindo de sol. Nossa, tô me sentindo muito... O sol. Eu tô na casa. No meu programa. Olha a lavanda. Já pega, já acalma as noivas que tão... Ai. Olha a cheira. Nossa. As noivas tão nervosas. É isso galera. Espero que vocês tenham gostado. Tô super ansiosa. E depois... Vamos ver qual vestido o Lu escolheu. Aguardei para os próximos capítulos. Deixa eu ver como que tá aqui. Posso ficar na ponta do pé? Tá chorindo? A gente vai gravar os quatro agora. E depois a gente decide. E aí as reações delas a gente vai gravar. Uma reação... Tananã. Outra... Tananã. Ah, não sei. Não, isso com certeza não. Aí outra reação... Não, acho que isso ainda não. E aí o último. Então são as quatro reações que são os quatro vestidos. Depois a gente vai escolher qual que vai ser. É, quando eu botar também vou sentir, né? Eu gostei. Você até poderia ser. Luísa. Deixa eu ver o outro. Eu gostei muito desse também. Luísa. Cubo, mostro, dou uma voltinha. E desço. Tá bom. E aí vou botando as emoções. Cena 308, plano 3, take 1. Faça sua emoção então. Atenção. Ação. Não gostar? Tá, então tá bom. Tchau. Ok. Cortou. Vamos trocar o vestido, meninas. Atenção. Só quer se eu vou mandar. Não. Achei isso um tudo também, tá? Achei isso um tudo, tô na dúvida. Amigo, acho que eu prefiro esse. Acho que eu gosto mais desses do que do outro. Eu tô pronta. Mas esse é Reis, esse não é Luísa. Esse é Reis. Esse é um tudo. Até eu quero casar. E agora elas não vão gostar. Atenção. Agora vamos arrumar um olhar. Aí vocês se olhem e não gostem. Atenção, ação. Atenção. Só brilha muito, né? Tá muito bem grande aqui. Atenção. Não é que eu não gostaria desses vestidos. Mas vamos fingir. Outro né? Um! Isso. Tchau. Tô pronta, tô pronta. Ih, o que você achou, amiga, nesse vestido? Não, não tá aparecendo com vocês. Atenção, agora vocês não vão gostar, hein? Atenção, ação! Hum, se olhem. Fala não. Estão se arrumando aqui, olha lá. Como elas estão se arrumando. Pera aí que eu também quero. Tem uma fila aqui, gente. Pra se arrumar, né? Gente, as noivas têm que ir dormir pra acordar com a pele boa. Como é que vocês querem? Um champanhezinho pra ficar aqui. Champagne, né? Champagne! Fala um negócio de ontem. Que a gente tava... Isso é muito importante. É, do Keeping Up. Faltou ontem. Vai, Keeping Up. E hoje, no Keeping Up, o Boiárez. Ontem, gente, a gente tava gravando a cena da faculdade, olha só, do especial de faculdade. Que o professor falava assim, ah, vocês ainda vão se casar um dia. E aí, hoje, é o casamento! Ah, que fofo! Organizaram rapidinho, né? Menos de 10 horas. Vai que ela muda de ideia. Será que ela tem uma amnésia e esquece que a gente tá... Ih! Não, mas, cara, é muito simbólico isso, assim, né? A gente tá gravando ali o começo de tudo e hoje a gente tá gravando... Cara, vai ser um dia muito emotivo. Hoje eu vou chorar. Não, 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 não. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Solta aí, solta aí. Solta aí. Ele saiu da frente também. É... Foi. Aqui que são os lugares Do casamento Aqui que são os lugares Tá muito sol, gente Mas é, ó A gente marca todo mundo pra na hora de chegar Todo mundo se assentar Os avós, as crianças Tudo marcadinho Por que vocês soltam o cabelo, Larissa? Pra ficar um pouquinho mais decente, né? Aí ali onde tá sentado os bonitos Tá marcado também os padrinhos Eu não vou soltar o cabelo pra ficar decente, não E aí? Preparando? Ah, eu já estou aqui prontinha A gente, a gente, gente A gente não conseguiu decorar os votos Porque a gente não saiu, lembra? A gente já chorava Ontem fui ler de noite, comecei a chorar Falei, não vou Aí eu tô tentando ler aqui com barulho, mexendo no celular Pra não ficar prestando muita atenção no que tá sendo dito Mas é isso Vai ser linda Nossa, mamãe, vocês tão lindas Fala, fala Nossa, mamãe, vocês tão lindas Muito feliz, cadê? Tô vendo a alegria Nossa, mamãe, vocês tão lindas Aí o que você vai falar? Vai começar Vai começar E aí vocês vão pro casamento Aí você tem que estar muito feliz, tá? Mas a gente vai botar a tua roupinha agora E aí você vai ficar feliz com a tua roupinha Nossa, que estranha Uma tela linda igual, Ju Leva ela aqui Tá, tchau Ai, gente, que lindo Ai, que vontade de chorar Calma, ainda não Eu vou ter que me retirar Não tem condições Ai, gente Deixa eu ver, amiga Gente Ah, que linda Olha lá, ela tá se escondendo Porque a outra amiga não pode ver É porque, cara Eu não consigo nem ralar mais Não, cara Não Eu vou chorar Vem ver o neném Olá Gente Sem palavras Acho que vocês já viram tudo, cara Acho que esse é um momento de conclusão da história Muito importante, assim, né Tipo, do arco, das personagens Tudo que a gente passou Então acho que hoje vai ser um dia de muita emoção E eu acho que como atriz Vai ser uma das experiências mais intensas da minha vida Assim, eu acho que a cena do parto Foi uma coisa que eu nunca vou me esquecer Porque foi muito de verdade Vivi aquilo de verdade Nunca vou esquecer A cara da boiar, o jeito Eu acho que hoje vai ser uma coisa assim Que a gente também vai viver De verdade vai ser incrível Eu tô super ansiosa, super emocionada Estamos todos E eu acho que como equipe também É uma conclusão Tem um significado pra todo mundo É um mundo muito especial Estamos animadas Um Dois Quando vocês quiserem Pode ir? Pode! 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 Boa sorte! Pode! 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 Pode!